... Autorização de largada por elique parada de Andrade, Augusto Alveduro, Carro Doutor. 5, 4, 3, 2, 1, já! Próxima largada é a Ana Maria Leite Guerra, Augusto Alvedor, chefe para o Doutor Elio. Preparada em um outro lado, por fim da gás. A Ana Maria Leite Guerra, Augusto Alvedor, Carro Doutor, Carro Doutor. A Ana Maria Leite Guerra, Augusto Alvedor, Carro Doutor, Carro Doutor. 3, 2, 2, que está limpa dentro do mesmo.